Você está prestes a jogar Grum, um jogo de jardinagem muito normal, inspirado no jardim do meu pai, lá no interior da Holanda. Divirta-se! Um jogo de jardinagem super normal. Vamos ver se é bom mesmo. Sábado, na balada, levantar. O jogo tem um gráfico todo estranho. Ah, eu estou no busão. Beleza. Deixa eu só. Muito bem. Fala, meu chefe, sua habilidade. Meu Deus! Que isso é um pato feito por Iá? Você não consegue entender o que estão falando. Ah! Puta, eu devo estar muito chapado. Devo estar muito chapadão. Ah, mas aqui já tem rosas para eu cuidar do jardim. Coisa boníssima. Trancado. Essa porta precisa de uma chave para desbloquear. O que isso aqui é? A chave da ponte. Ah, uma fotinha com a dica de onde está a chave? Aperte tá para ver as fotografias encontradas. Ah! Pode crer. Ok, pode crer. A sensibilidade do meu mouse está meio alto, mas... Eu tenho fé. Tenho fé em God. Aqui, a chave está aqui, mas está diferente da foto. Ah, não está não. Está igual. Está... Exatamente... É, não está exatamente igual, mas beleza. Até peguei a chave da ponte. Eu lembrei do monarque. Desculpa, mano. Ponte, ponte. Então, vai ser um jogo meio de puzzle? Ou será que é um jogo de terror? Ou será que é um jogo de fogo champancers? Vamos descobrir já já, né, rapaziadinha? Se inscreve, dá o like e já comenta... Você ouve um estar lá alto pelas suas costas. Hã? Ah, o busão foi embora. Ah, beleza. Depois eu pego o Uber de volta para casa. Relaxa. Cabana 1B. Cabana 1B. Tá. Tem alguma coisa na cabana, será? Examinar. Você precisa de uma espátula para fazer isso. É um vaso muito bonitinho. Deve de ser bonitinho mesmo. Tá. De uma espátula e... Tá. Eu vim daqui, né? É, eu vim daqui. Não, peraí. Hã? Jardim. Peraí, eu vim daqui. Isso. Ah, tem um negócio aqui, ó. Tábua. Ok. Ah, não. Não vim daqui, não. Não consigo passar mais. Ou quebrou o ponte. Eu tô preso! Ah, não. Meu Deus, tá muito rápido o mouse. Peraí. Tá, deixa eu ver se melhorou. Ah, agora sim, pô. Tá, então eu vim daqui mesmo. Hoje tá lá que eu vi. Não foi só o ônibus indo embora. Foi a ponte que quebrou. Beleza, não dá pra voltar mais. Aí realmente, não tem Uber que dê jeito. Vamos ver essa cabana aqui. Alô? Você desvendou uma foto. Eu desvendei uma foto? Ah, peguei uma tesoura. Tesoura de poda. Poda? Oito minutos por quê? Aperte o botão esquerdo máximo pra usar a ferramenta. Tá. Mas o que dá oito minutos ali, mano? O que que foi? Lê. Olá. Peço que deixe o meu jardim apresentável até segunda-feira. Você pode usar a tesoura de poda, a espátula e o regador que estão no galpão. Lembre-se, porém, de que não é permitido entrar na minha casa. Aliás, recomendo não andar por aí durante a noite. O anoitecer traz frio e nevo aqui no norte. É possível que eu precise de a sua ajuda com algo além do jardim nesse fim de semana. Começou a lacração. Se for o caso, entrei em contato pelo telefone que está lá no canto. Conto com a sua colaboração nisso. Atenciosamente, FH Potsma. FH o quê? Fernando Henrique? Hum, ele voltou. Ele voltou! Tá, está cedo demais pra dormir. Então aqui é a minha cabaninha. Cabaninha do bicheiro. Eu consigo ligar pra alguém, será? Ah, o tempo subiu. Ah, isso não é o tempo. Isso deve ser o horário. Beleza, então tem que arrumar o jardim até segunda-feira. Tá suave, tá suave. Isso aqui é o quê? Chave do banheiro, é bom. É importante também. Às vezes dá uma bela doar mijada, né? Então, tesoura de pó, beleza. Temos itens aqui. Afazeres. Cortar a grama. Aparar todas as sebes. O que é sebe, viado? Regar as flores. Desfazer os montinhos de terra. Limbar todo o lixo. Puta, mano. Vou ter que trabalhar mesmo. Puta, velho. Puta, que preguiça. Tá, mas eu consigo cortar... Ah, eu consigo dar uma parada com a tesoura. Pô, mas não tem um cortador de grama não, mano? Tô em 2020 e foco já, velho. Quase 2025. Segura o assiste pra correr. Ai, meu Deus. Pô, dá pra contar até um... Até um bodinho, né, velho? Tá, tem mais coisa aqui. Deixa eu ver. Você usou a chave do banheiro. Ah, então é aqui que eu dou aquela bela mijada, né? Ah, tem que limpar o banheiro. E apontar, mano. Tem licença, tem ninguém aqui não, né? Gnomo de jardim. Hum, perdi. Gnomão? Ah, dá pra cortar. Tem isso aqui, mano. Eu posso cortar essa aqui? Eu não posso, não. Vou dar uma encanador, pô. O banheiro tá ocupado. Tá ocupado? Ah! Foi mal aí, chefe. Desculpa aí, mano. Eu só queria dar uma nipada, mano. Eu sou só o zelador, viado. Sou só o zelador, mano. Tá com 7% da missão feita, é isso? Vem cá, que eu vou cortar seu pinto, desgraçado. Não consigo pular, mano. Vem cá, que eu vou cortar essa manguerona aí, vem. Vem cá, que eu vou cortar essa manguerona. Que isso, viado? Que sinistro, mano. Vou até perto aqui, viado. Foi mal, velho. Era só brincadeirinha, só brincadeirinha, mano. Relaxa, relaxa, relaxa. Tá, vamos cortar tudo, né? Não, aqui eu acho que tem que usar pá, eu acho. Você precisa de um regador pra fazer isso, é? Puta, eu vou ter que cortar o mato todo na mão. Puta, velho. Vai dar um puta trabalho. Mas não, eu precisava pegar mais ferramenta ainda. Não peguei tudo. Tábua, gnomo de jardim. Não, aqui é foto. Pra ver o item, o que mesmo? Ai, caceta. Ai, caceta. Ai, caceta. Ih, já esqueci qual é, mano. Você já sabe qual é. É que eu preciso da espátula, né? Tá, ele falou que eu não posso entrar na casa. Deixa eu dar uma cortadinha aqui. Por que será que eu não posso entrar na casa, velho? Só porque é propriedade privada? Não. Não é possível, pô. Eu corto a grama do maluco. Eu tenho jeito de entrar na casa. Tem que tomar uma água? Pode não? Trancada. Você não pode entrar na casa. Tá, eu... Tudo bem, tudo bem. Vamos limpar aqui que tá tudo sujo. É um prato vazio. É mesmo? É um prato vazio? Ok. Nada aqui. Coisa boa, hein? Nada aqui também. É. Vou continuar cortando, né, mano? Vamos parar aqui o murinho também, né, velho? Dar aquela bela podada. Coisa boa. Tem um cuco ali, né? Cucu. Não, cuco. É casa de pássaro, pô. Tem um cuco. Eu consigo entrar aqui? Tá trancado. Mas já são 10 horas já, mané. Acho que eu não terminei o... Essa parte do murinho aqui. Nice. Vamos terminar o murinho em todo. Coisa boa. Pra cá eu consigo interagir? Opa! Abri buraco? Ih, rapaziada. Será que eu... Ih, caracas. Ai, caracas. Cheguei, cheguei. Não, eu entrei aqui só pra cortar o matinho. Relaxa. Se bem que tá cortado, já tá não? É, tá meio que cortado já, mano. Tá, tem um fusca véio aqui. Tem plantas. Ah, será que eu consigo entrar pelo fundo da casa? Ah, tem uma chave. Obteve chave do jardim. Ok. E a chave do porta-ló? É, essa aí ninguém sabe onde tá. Ah! A chave do porta-ló. Que susto! Essa torneira está pingando um pouco. Ah, vá. É só cortar, é só cortar a água. Peraí, vou cortar a água. Aí. Droga! Vou cortar a água, calma. Ah, esquece isso. Peraí, será que dá? Às vezes dá, mano. Calma. É o secret. Droga, calma. Calma. Ah, tá isso. Tem um cheiro estranho vindo daqui. Hum... Não tô gostando disso não, mané. Vou falar a verdade pra vocês. Jardim. Tá, a chave do jardim deve ser... Essa portinha daqui, né? Tá, vamos continuar cortando o matinho porque, né? Tem que trabalhar, viado. Vamos fazer valer esses 50 reais que o cara vai pagar pra gente, né? Puta trabalho precarizado, pô. É o Uber do jardim? Tá complicado demais, mano. Vamos pra cá. Vamos ver se abre agora, mano. Cadê? Onde que entra aqui? Peraí. Ah, tem que dar a volta. É... Esse aqui é o... Minha cabaninha, né? Beleza. Eu preciso achar a pá ainda. Ah, deve abrir aqui. Peraí. Não. Do outro lado? Será? Do outro lado, será? Não. Onde que é essa chave, mano? Será que é daqui da casa? Não, pô. Ué. Ah, será que é aqui? Tem lixo aqui, mano. Carro. Ah, tem lixo no carro também, né? Ah, tá. A chave do Jajer é aqui mesmo. Igreja. Puta, é grande o mapa, hein? Caraca, tem que cortar tudo isso? Ah, não. Acho que cada ambiente... As plantas dessa área também precisam de alguns cuidados. Ai, puta. Tem que cuidar de todos os ambientes. Até segunda-feira? Vai, da F. Fala, meu chefe. Sua habilidade? Você não consegue entender o que estão falando. Bom, 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 bom. Bom, bom. Olha só. Olha só. As minas tão... Como é que é? As minas tão tipo bomba e as minas... Bum, bum, granada. Vai, taca, 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 taca. É uma lápide. Ok. Bom, eu não tô sozinho aqui. Tem um bebezinho lá no banco, né, velho? A porta da igreja. Eu tenho que olhar essas fotos também, porque tem, ó... Tem tábua. Ah, tem lugares de interesse aqui, caso eu fique perdido, né? Suave, suave, suave. Ninguém responde. Hum... Não sei se eu quero que alguém... Não sei se eu quero que alguém responda, não, viado. Tá, cara. Onde é que eu vou arrumar essa espátula, hein? Não posso só ir no mercado, não, velho? A igreja tá fechada. Puta, mano. Só queria fazer uma reza. Recebi um novo... Um coração... Do pai. Ah, tem umas ervas daninhas aqui, ó. Beleza. Nossa, vai dar trabalho na tesourinha, hein? Certeza que tem como liberar depois um... Cortar mais flores brancas, não pra ser uma boa ideia. Desculpa, desculpa! Perdão, para o dom, para o dom, para o dom. Explorar mais. Peraí, eu vi um gnome ali, hein? Hum... Eu vi um gnome aqui, hein? Examinar. É um gnome de jardim como qualquer outro, não. Sabe que não é. Sabe que não é. Sabe, sabe, sabe. Ah, é aqui que é a foto da tábua, né? Você encontrou uma moeda. Ih, tem cachorro aqui, viado. Um F? O que é um F? Um F, mano? Se eu até aqui comenta um F. Um F! Tá, vamos ver. Tábua... Eu não liberei esse aqui da tábua, não? Ah, não, não é aqui. Então, eu encontrei uma moeda. Carro. É onde tem uma... Uma vãzinha aqui, né? Deve ser do outro lado desse aqui, mano. Tá, deixa eu ver se não tem mais nada para cá. É, vamos... Vamos... Vamos limpando aqui, né, velho? Ah, é verdade. Tem um murinho também, né? Tem um murinho, tem um murinho também. Vamos limpando tudo, vamos limpando tudo. Será que acontece se eu limpar todas aquelas flores brancas, hein, mano? Deu vontade agora. Fazer só de meme. Um só de meme, só de zoeirinha. Você que tá fazendo? Ah, tá, o regador. Beleza. É, não encontrei o regador. Pra cá, não sei se tem mais alguma coisa. Eu vou continuar indo na igreja ali. Eu acho que eu não explorei tudo. Vamos lá. Eu acho que eu não explorei tudo, velho. Vou aproveitar e cortar o matinho também, né? Ó, pra cá tá fechado. Tá, pra cá. A ponte que leva ao parque está em construção. Ah, entendi. Que conveniente, hein? Tem um poço pra cá, né? Ah, tem um barquinho. Você precisa de um rampa conduzir o barco. Ah, será que dá pra fugir por aqui, mané? Ou... Ah, não. Isso aqui deve ser só pra acessar a outra área ali. Não é pra fugir, não. Eu acho. Só tem um banquinho. Esperar uma hora. Não, não, não. Puta, perdi uma hora, mané. Ai, meu Deus do céu. O gnome se mexeu? Rapaziadinha. Tá, tem um sistema de esperar uma hora no banco. Importante. Vamos terminar de explorar pra cá também. Ai, papai. Tô vendo barulho, mano. Eu sei se tô virando gay. Acontece às vezes, né? Tá assistindo o regador. Aqui tem um negócio que eu não sei o que é. Uma porta. Está sem a maçaneta. Isso é um perigo, mano. Aqui também não dá pra passar, né? Aqui tá bloqueado. Trancado. Ah, mas dá pra entrar com um portão. Tá, acabou. Não tem mais nada pra cá, mano. Só tem um banco pra esperar uma hora. Então eu vou procurar o... Que sustenta que era o gnome ali, vê. Então eu vou procurar... O local das fotos, então. Ah! Meu Deus, ficou de noite. Tem espíritos. Estão andando pra perto de mim? Eu posso cortar o espírito? Eu não consigo correr direito. Sua energia vital está sendo consumida. O quê? Por quê? Eu morri? Você cortou todas as flores sagradas. Um de onze finais descobertos. Tempo de jogo, treze minutos. Nossa, eu... Meu Deus! Então é o jogo de descobrir final, será, viado? Acho que é, né? Eu cortei dez flores sagradas. Ah! É você que vai cuidar do jardim? Não tenha medo. Não sou ameaça pra você. Não consigo sair daqui. Você precisa me encontrar. Não resta muito tempo pra conversar. Então vai, você é breve. Há uma visita indesejada. Fingindo ser uma simples minhoca. Você precisa encontrar uma maneira de se livrar dela. Precisamos encerrar nossa conversa. Agora eu vou mandar você de volta. Hum... Tem que encontrar um minhocão, mané. Esse papo de encontrar um minhocão... Meu amigo... Grum! Ah! O jogo voltou. Então cada ram a ram, né? Um de quatorze. A área visada cinco de quarenta e quatro. Ok. Tem coisa pra liberar, hein, mano? Se inscreve, dá um like. Sábado. Mudou o dia. Ah, eu tenho até segunda. Se eu não conseguir até segunda. O jogo se autodeleta-se. Autodeleta-se. Tá sábado, domingo. Puta, mano. Segunda daqui é pouco. Fala, meu chefe. Bó, 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 bó. As mina, bumbum, granada. Taca, 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 taca. Essas rosas foram plantadas há 60 anos. Tá. Eu tô com as fotos ainda. Tá, eu tô com as fotos ainda. Então, tipo, não resetou tudo. E a chave também. Não, eu preciso achar a chave ainda. Tá, então as chaves voltam pro lugar original. Ok. As fotos não preciso pegar de novo. Entendi, mano. Então eu vou jogar várias vezes. D? Eu não prestei atenção. Era D esse aqui, mano? Ah, deve ser D de domingo. Tá, beleza. É, eu sei onde tá a chave do banheiro, né? Eu preciso pegar a chave daqui também. Aqui é o banheiro. Tá, aqui eu pego a poda. Tá, eu tenho que aparar as séries. Aparar as séries é o seu murinho, né? Telefone, não acontece nada. Ah, eu tenho a chave do banheiro aqui. Tá. Só que assim, é importante eu fazer tudo isso. E ainda, cortar o tudo? Já tinha 30%. Pega a rabuda. Hum, esse é o sonho de todo homem. Tá, então eu acho que com 30... Ah, tá. Se eu fizer 30% do jardim... Se eu fizer 30% do jardim, aparece a pegar a rabuda ali pra poder interagir. Provavelmente é isso, né? Entendi. Então é importante cortar o mato pra poder prosseguir no jogo. Provavelmente, velho. Tá ligado? Não é só um passatempo. Não é só um passatempinho. Um puzzlezinho relaxante. Gostoso, gostosinho. Tá, mas eu perdi a foto ali, né? Ah, não. Na verdade, eu peguei a foto, sim. É a foto que pega a rabuda, né? Tá. Vamos no banheiro também. É... Será que vai estar ocupado de novo? E se eu não... Se eu não falar com o bebezinho do banheiro? Eu acho que tem que trazer algum item pra ele aqui, velho. Descarga. Descarga. Banheiro, eu tô ocupado. A carinha dele, viado. A carinha dele, mano. Esse cara vai me matar ainda, velho. Que isso? 20%? É, eu falei 20% como se fosse a causa, mas... Parece que dá um brilhinho do nada. Tá, vou continuar cortando, viado. Tá, eu tenho que achar esses lugares aqui, mano. Tábua. Mavan. Remo. Perto do muro. Chave eu peguei, né? Cabana. Pega a rabuda. No carro. Tem coisa também no carro. Eu não vi esse carro, hein? Eu vi em algum lugar? No que nome tem alguma coisa pra fazer? Mas eu passei pra lá e não tinha nada. Porta da igreja. Tem que estar à noite. 10 flores sagradas eu fiz, então, né? Cortei 10 flores sagradas e deu um final. Ah, cada um disse aqui um final ou não? Porque a cabana tá... A cabana é chave só... Acho que é objetivo mesmo. Acho que é só objetivo mesmo. Meio que tá misturado. Tem final e tem objetivo ali, né? Tá, vamos fazer o 30% aqui do... Você ouve um grito de pega a rabuda. Ah, vamos lá. Deixa eu só ver se tem alguma coisa do gnome pra fazer. Provavelmente... Quando eu conseguir regar aqui, o gnome faz alguma coisa, sabe? Deve ser isso. Vamos ver lá a questa da pega a rabuda. Ai, como é bom. A pega a rabuda. Esse pássaro é um perigo. Fala, bebê. Tudo bom? Você desvendou uma foto. Lê. Hoje fiz um baita progresso no jardim. Sobrou até tempo para explorar outras partes da cidade no fim do dia. Amanhã vou dar um jeito naquelas flores mortas. Agora que parei pra pensar, acho que deixei o regador no parque. Preciso lembrar de pegar de volta amanhã cedo. Está na hora de consertar aquela taba podre na seca que leva ao quintal. Mas agora preciso dormir. Já vai anoitecer. Ok. Taba podre. Então, a taba podre eu cheguei a achar já, né? Achei sem querer. Beleza, beleza. Já vou lá também que tem coisa, né? Tem coisa aqui. Ah, então dá pra descobrir as coisas sem querer. Não precisa da foto. Certo? Aqui é o carro? Não, não é o carro. Ah, é sim. Martelo. Nossa, um martelo, veado. Tá. Aperte aqui pra trocar de ferramenta. Beleza. Será que eu consigo... Tá, aqui eu vou levar um susto, né? A chave do jardim. Dá pra abrir a porta assim? Na porrada? Tá, o bicho me deu susto. Foi o bicho do susto. Dá pra consertar assim? Bom, talvez eu possa usar o martelo pra... Não faço a menor ideia ainda. Posso quebrar aqui? Não faço a menor ideia ainda. Mas beleza, achei... Achei uma coisa, né? Achei um martelo. Eu olhei no porta-malas e achei que era um copo, mano. Ou um lixo. Achei que era pra catar lixo ali. Tá, tem que achar o remo. E tem essa tábua aqui, né? Tábua. Ah, tábua, você é pra construir a ponte. O martelo é você pra ajudar a construir a ponte. Mas tem que achar essa van. O velho da van, mano. Mas tudo bem. Eu cheguei a liberar... Eu cheguei a pegar a chave da igreja? Não, né? Eu acho que não. Deixa eu catar esse lixo aqui. Os caras são porco, hein, mano? Tá, que eu paroca, viu? Tá, que eu paroca. Eu peguei essa chave da igreja, não peguei? Tá. Igreja. Então eu preciso cortar a grama, né? Porque se eu cortar as flores brancas, dá ruim. Imagino que vai estar trancado isso aqui. Ah, não. Isso aqui é pra eu bater, né? Ninguém responde. E se eu bater assim? Suja. Achei que tinha alguém atrás de mim. Tá, tem tipo um... Bagulho aqui de verde. Não consigo entrar. Talvez se der a volta. Será que eu consigo quebrar uma lápade? Uma lápade? Será que pode quebrar a lápade? Ou é só a animação? Rapaziada. Eu consigo interagir com isso aqui, mas eu preciso da espátula de verdade, né? Pra poder fazer do jeito certo. Tá bom. Aqui eu não tinha vindo ainda, né? A igreja tá fechada. Ok. Será que se ficar de noite dá o champion? Ai, 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 ai. É por isso que tem um negócio de esperar no banco, né? Eu precisava destruir 10 flores. E aí... Tinha que esperar ficar de noite. Ah, não. Mas de noite tem a porta... A porta da igreja se abre. É outra coisa. Então eu posso fazer... Eu posso fazer esse aqui da... Não, eu vou explorar mais. E quando ficar de noite eu volto na igreja. O que é isso aqui? Porta vermelha. Tá, 20% da igreja abre a porta vermelha. Eu acho. Aqui tá bloqueado. Então vamos fazer o 20% então? Sem destruir a... Sem destruir as flores brancas, mano. Tentar, né? Tem flor branca pra cacete aqui. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Deve ter alguma coisa que dá mais ponto, velho. Não é possível. Só no matinho vai demorar, não vai não? Tem que cortar? Não, né? É, vai ter que ser no matinho mesmo. Vai ter que ser no matinho mesmo, rapazinha. Não tem jeito. Aqui não vai abrir, né? É, vamos fazer o 20% e vamos na porta da igreja, vai. Depois o editor corta. Deve te cortar. Ó, alguma coisa saiu da grama. Hã? Pode vir, pô. Vem que eu tô armado. Isso aqui? Obteve maçaneta. Ah! Ah, acho que ele saiu da grama. É a maçaneta da porta vermelha, né? Beleza, vamos lá. Vamos lá. Ok. Arô? Você desvendou uma foto. Hum... Tem um negócio ali, ó. Puta, isso aqui tá a cara do... Tá a cara do sustinho, mané. Olha só. Não, agora eu vi. Isso aqui demorou, hein? Esse susto. Demorou pra tocar, pô. Puta, isso aqui é labirinto, é? Odeio labirinto, mano. Aqui é a saída pro... Hã? O novo mundo. Tá, eu tô em outro lugar agora. Tem banco. É um memorial de guerra. Hum... Nossa, dá pra quebrar o... Hã? Por isso que eu trouxe uma moeda. Ok. Tá, viu? Viu como é importante quebrar as coisas? Ah, eu destranquei aqui agora, né? Entendi. Beleza, entendi, mano. Então, a porta vermelha saiu aqui. Só que eu acho que tem mais coisa nessa porta vermelha, hein? Eu acho que eu não... Ah, posso... Ah, mais uma moeda. Pode ser uma moeda pra alguma coisa? Eu tô achando que essa moeda é só um... É só um coletável, sabe? Mas posso estar maluco doidão. Também, né? Será que a van tá por aqui, mano? Vai da van? É, eu vou dar uma explorada, viado. O ônibus parte na segunda-feira. Hum... Devo de chegar viva na segunda-feira. Tá, deixa eu olhar aqui primeiro. Pera aí, o cara falou que tinha deixado o regador. Essas rosas foram matadas há 60 anos. Ele falou que tinha deixado o regador aonde mesmo? Aqui? Preciso de um regador pra fazer isso. Esqueci, mano. No caso, não é a foto, né? Mamadas. Pera aí. Ah, eu comecei daqui. Só que eu não tinha explorado pra lá, né? Verdade, mano. Verdade. Agora eu me achei. Agora eu me achei. Agora eu me achei. Então, vamos explorar pra cá, então. Tem um negócio laranja. Ó, uma foto. Sábado, entardecer. Lixo. Não chama o cara de lixo. O que é isso, pô? Tá, então tem que estar no sábado. De tardinha. Pra eu poder achar esse maluco que tá sentado em algum lugar, viado. Eu acho que é na... Não é o cara da igreja? Tô maluco. Tem que ter que cortar o bagulho. A gente vai com o martelo na mão, né? Vai. Vai aqui. Tá, aqui tem... Nossa. Que isso? Cigarro pra cacete, mané. Que isso? Só os fumantes. Aí não dá, mané. E é logo o malborão, filho. Puta velha. E é logo o malborão. Opa! Que isso? Malambreta muito maneira. Spawnou aqui, pô. Que isso? Meu Deus! Meu Deus! Você não consegue entender o que estão falando. Ok. Mano. Os caras passearam do nada aqui, velho. Tá, eu fiz o... Sei lá. Eu fiz o bagulho do lixo e eles apareceram. Eu preciso limpar tudo. N? Teve D, teve N. Tem algum... Tem algum puzzle, mano. Alguma palavra pra formar. Eu acho. Ah, eu consegui dar corrigida com o shift, né? Eu não tava usando o shift, não, antes. Deve ter dado nervoso na rapaziada. Foi mal, mano. Corre, Batatão! Corre! Cara, eu não sei mais nem... Se eu cortar aqui, eu ganho ponto ou não? Cara, deu um bunker aqui, viado. Isso mesmo? Deixa eu entrar logo. Isso tudo porque eu queria só achar um regador, viado. Pois é, boa, hein? Arou? Ah... Tem uma alavanca? Ih, tem um cara morto aqui. Fechou! É pesado de machucar ali. Peraí, mas eu acho que eu... Fui eu que fechei, não foi? Ah, foi. Beleza, mano. É... Moeda. Será que o cara tá bem, velho? Para o meu chefe, tudo bem aí, mano? Ah! Uma espátula! Obrigado, velho! O chão está tremendo. Meu Deus, tá enchendo! Não! Fuck! Nossa, ainda bem que eu não fechei, mano. Nossa! Mas peraí. Tem como correr aqui? Ué. Essa alavanca é só para fechar? Que estranho, mano. Que estranho, que estranho. Mas eu acho que era para beitar o jogador, eu acho. Tipo assim... O cara ia... Ah! Apertar a alavanca e ia continuar explorando, né? A água ia subir... Ele não ia conseguir sair. Porém... Morrer faz parte de pegar final aqui, né? Então talvez eu devesse morrer naquele lá, mano. O cachorro parece irritado. Hum... Calma! Bom menino! Bom menino! Calma! Bom menino! Bom garoto! Bom garoto! É, eu preciso de alguma coisa, mano. O cachorro não vai deixar o... O cachorro não vai deixar o... Ia ali, mano. Tá, eu peguei a espátula. Então significa que a gente pode ir lá no gnome, certo? No gnome, ô? Tá, tem que lembrar que tem um cachorro aqui, né? Opa, essa aqui está meio estranha, hein? Examinar. Dá pra abrir caminho por aqui. Ah... Um atalho para o jardim. Pogisadas. Beleza, mano. Pera aí, essa tábua aqui... Não, dá pra... Não dá pra fazer nada, não. Beleza, então tem atalho aqui. Beleza, relaxa. Vamos limpar aqui, vamos limpar aqui. Tá entrando, vencemos já, né? Tá, eu consegui a espátula, velho. Deixa eu ver o que acontece. Ah, é pra tirar isso, então? Tá, eu não achei o regador ainda, né? Preciso tirar esses negócios aqui do chão, velho. É, dá 1% cada um desses negócios aqui. Será que com 100% dá o pod? Vaza muito bonitinho. É, assim... Não sei, vamos olhar as fotos agora, né? Aliás, tem um barulho do gnome aqui, peraí. Para, gnomeão. Só que eu acho que o gnomeão tem a ver com a... É, é... O gnome do jardim é como qualquer outro. Eu acho que tem a ver com o regar aqui, viado. Deixa eu olhar as fotos. Tábua, não achei ainda, né? Remo, não achei ainda. Chave da ponte, cabana. Gnome do jardim também não fiz nada, né? Porta do meio já foi. Eu podia dar pra filtrar aqui, eu acho que não foi ainda. Porta da igreja de noite vai abrir. Sábado, entardecer, lixo. Tá, tá entardecendo, né? Flores sagrados já foi. Ah, não achei as coisas ainda. Mas, assim, tô cheio de atalho, né, filhão? Ah, tô cheio de atalho, filho. Tá entardecendo. Onde que aquele maluco fica, hein? Esse poço hoje vi? Você não consegue enxergar o fundo. Ah, tem medo da minha ex. Nu, lu, 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 lu. Cara. É, vamos aqui de novo, então, né? Pra cá não vai ter nada. Vamos aqui de novo. Eu acho que eu... Talvez eu... É, tem coisa aqui que eu não vi ainda. Tem coisa que eu não vi ainda, ó. Tá tudo bem, meu chefe? Aí teve trompete mágico? Puta, isso aqui não pode ser bom Trompete mágico? Tem um caracol aqui Esse caracol está correndo Acalmar O fantasma se acalma Por que está nervoso? Tá Será que tem mais fantasma para acalmar por aqui? Ali é a saída Se eu usar a trompeta aqui É, dá uma tremida nas coisas, mas Se eu ficar spamando, dá ruim? Pô, acho que eu devia ter pegado alguma foto Que explica como isso aqui, né, viado? Tá, deixa eu ver Eu acho que eu não terminei aqui ainda É... Aqui tem a caveira Não conseguiu cortar o coraçãozinho dele? Tomate Isso aqui dá um pancadão sim, isso, tá? É, mano É isso Tem a... O caracol está correndo Alguma hora ele chega na linha de chegada aqui Mas ele não está correndo, pô Não, não sei, velho Talvez você tenha que voltar aqui de noite Mas é, eu acho que agora eu explorei tudo aqui, né? É, eu faço a menor ideia como usar a trompetinha mágica Será que... Sei lá, velho Bom, eu posso esperar uma hora aqui Se eu esperar uma hora, será que o caracol anda? Será que o caracolzinho anda? Desculpa, cacete Ele andou? Não, né? Andou? Não sei Eu acho que não, velho Depois... Depois alguém volta no vídeo e vê aí Tá, vamos ver se a porta da igreja abriu, velho Eu já não sei mais o que fazer, sinceramente É aqui a porta da igreja? Não, né? A igreja está fechada Não é aqui ainda Deixa eu tirar esse negócio Será que é 10 horas que abre a igreja? Peraí, não é esse portão, não É esse aqui que abre Ninguém responde Sério? Qual a porta que abre da igreja, viado? Ah, vou ter que olhar a porta de novo Peraí Tab Aqui fala 8 e meia Pega a rabuda Igreja 20% já foi Noite Está falando noite só É aquela porta aí mesmo, de bater na porta Ah, vou esperar mais uma hora, então Ou será que eu dou Uma trompetinha mágica? É... Talvez 10 horas abra Tá ligado? Ao invés de esperar no banco, eu vou Dar uma farmada aqui Dá uma farmada Opa, moedinha Nice Tá, são 10 horas agora Vamos ver Tá de noite, né? Ai Ninguém responde Tá, vamos sentar no banco Não tinha o cara no banco aqui, mano? Foi embora, foi pra casa, né? Ai Que isso, mano? Tá bugando Tá, o espírito tá nervoso Calma, se acalma, se acalma Se acalma, se acalma Ninguém responde? Mano, isso que é abrir não, viado Ai, tô com medo, mano Vou esperar mais uma hora aqui Você tá na hora de ir dormir Tá, tá noite Tá noite agora Tá noite Você inventou uma foto Ok Tá, tá na hora de dormir Mas Eu quero Chave da igreja Ah, tem uma chave por aqui Ou não A chave abriu isso aqui, né? Beleza Vou até ir em inglês, filhão Tá, então é isso Ah, tábua A tábua, velha Beleza Tá Ah, falou que tá na hora de dormir Eu acho Que se eu não dormir Dá ruim, mano E eu não quero pegar o final ainda Então vamos voltar pra nossa casa Vamos dormir Amanhã vai ser Amanhã vai ser segunda, não vai? Puta, eu acho que não vou conseguir entregar, mano O jardim Quer ver? Você sente segurança aqui Quer ver, mano? Ai, meu Deus Que nómio Ah, não É domingo ainda Meu Deus O que é isso? O patonino Mano, pode vir que eu tô armado, filhão Pra minha flautinha Será que alguém me responde? Ou tá faltando sentimento? Não Opa, tá chamando Arô? Arô? Amado Ninguém responde Tá Será que o meuzinho tá cagando aqui ainda? Ah Ele saiu Que susto, mano Lá no pirocão Acho que se parece lixo aqui Ela tá pingando Peraí Se eu bater aqui Conserta Parar de pingar Pra altinha Consertou? Não Tá É... Ah, tem uma foto aqui É que ele apareceu aqui, né? Jardineiro morto Ah, já fui lá Já fui lá, pô Mão decepada? Ah Nossa Será que eu tenho que devolver a mão pra ele? O jardineiro morto? What the fuck? Não Não é possível, mano Peraí, mas eu acho que o jardineiro que esqueceu o regadão em algum lugar, não foi? Peraí, deixa eu ver as fotos Cabe da igreja Sábado Ahn Jardineiro morto A tauba eu peguei Não peguei a tauba Mas ele não contou Caraca, que bizarro, mano Rapaziada Ah, desvesti dos montinhos de terra Mais 2F Mas o que é 2F, gente? 8F O que é 8F, gente? Peraí, isso aqui? Isso aqui? Tinha isso aqui? Bússola Que susto Colocar a tauba velha Peraí, tinha isso aqui o tempo todo? Não, acho que isso aqui abriu quando eu liberei o montinho de terra, né? Não tinha isso aqui antes, mano Tô maluco Tô ficando doido, viado Papo reto Cuidado Esse labirinto é muito complexo Puta, eu odeio labirinto Simbalo infantil Mano, que porra um simbalo Simba É um ciclo sem fim Peraí Agora é cito armado Tá, o segredo pra labirinto é sempre pela direita, velho Cola na parede da direita e vai Que uma hora você chega, tá ligado? Onde tem que chegar É um ciclo sem fim Que nos guiarão O caso tem que vir assim, ó Pronto Não sei se tá dando certo isso aqui, não Mas I have faith Ainda mais... É, eu tô rodando em círculo, né? Opa Patrino maldito Tocar o símbolo imobiliza você As paredes do labirinto começaram a se mexer Não Não Você sucumbiu ao labirinto 2 de 11, final descoberto Mano, que final merda Que final merda É isso, o final do labirinto? Oh my god, man É você que vai lá no jardim Não tenha medo que isso é uma ameaça pra você Não consigo sair daqui Há uma visita indesejada Fingindo ser uma minhoca Ok 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 Bom, rapazadinha Eu vou deixar esse vídeo por aqui Comenta se você quer ver mais Grum Ou se é Fizadas In the ass Salve, salve Pazadinha do YouTube Muito obrigado por assistir Se inscreve no like E comenta se você acha legal Trazer jogos diferentes pra esse canal aqui, né? Além de Rogue Shibas E Rogue Memes Trazer uns joguinhos de terror Uns joguinhos de história Uns joguinhos de puzzle Uns joguinhos mais diferentes Comenta aí também Se você chegou até aqui no vídeo Porque você gosta, né, mano? Valeu, valeu e até Até a próxima